E aí, beleza? Aqui quem fala é o Illuminati trazendo mais um vídeo para o canal, tentando perder meu medo de fazer vídeos diversos. Dessa vez, dois personagens mais pé no chão, Connor Kenway e Steve Rogers. Sem enrolar, deixa seu like, porque esse vídeo deu uma dificuldade para pesquisar. E entre no servidor de Discord que vai estar aí na descrição. E fique com o vídeo! Perceba agora que tudo vai levar tempo. O caminho é longo e envolto em trevas. É um caminho que não vai sempre me levar para onde eu gostaria de ir. E eu duvido que eu vou viver para ver tudo que eu planejei acabar. Mas vou atravessá-la mesmo assim. Hadoula Geddon, ou Connor Kenway. O que é dizer de Connor? Ele é um mestiço, filho de Haytan Kenway, um inglês e grande mestre templário. E filho de Dio, uma nativa americana. Ele viu sua mãe morrer desde cedo e jurou vingança a Charles Lee, que trabalhava para Haytan Kenway. Quando cresceu, conheceu o mestre assassino, Aquiles, que o ensinou as técnicas de combate dos assassinos, além de treinar seu corpo, mente e habilidades com todo tipo de arma, desde branca a armas de fogo. Connor provavelmente é o ápice humano, ou até sobre-humano, conseguindo fazer efeitos relativamente interessantes para os padrões humanos. Além disso, ele possui uma habilidade extrasensorial vinda de seus antepassados, os Izu. Todos nós devemos viver o mundo real, e, às vezes esse mundo pode ser bastante cruel, mas é o sonho americano, a esperança. O que faz que a realidade vale a pena de se viver. No início da década de 40, eu fiz um compromisso pessoal para defender o sonho. Enquanto o sonho permanecer, ainda que parcialmente incompleto, eu não posso abandoná-lo. Steve Rogers E agora, o que dizer sobre Steve? Ele é um soldado americano, que nasceu em 4 de julho de 1920, filho de dois imigrantes irlandeses. Ele era fraco fisicamente e bastante baixo, porém, ele se tornou voluntário para o Projeto Renascimento, aonde recebeu o sonho de supersoldado, ou SSS metabolizado, que reforçou as funções corporais de Steve permanentemente. Com os dois lutadores apresentados, irei especificar mais de cada um, mostrando seus feitos e no que são bons, e falar do vencedor no final do combate. A força de Connor é extremamente surpreendente para os humanos comuns. Quando criança, ele já conseguia levantar parcialmente troncos pesados, isso antes de seu treinamento. Após o seu crescimento e treinamento físico com Achilles, ele se tornou capaz de efeitos impressionantes, desde ameaçar esmagar a mão de uma pessoa apenas com as próprias mãos, ter força para encarar personagens mais altos e musculosos do que ele. Além disso, ele é sempre visto rivalizando e até superando a força de animais fortes, como por exemplo um alço irritado, aonde ele para em vestida do animal e em seguida desvia e ataca ele. Connor tem força igual ou até mais forte que seu pai Reitan, que por sua vez era mais forte que a força combinada de William Johnson, Thomas Hickey e Benjamin Curt, que conseguiram virar numa carroça. Connor, na sua juventude, também teve força para nadar contra a correnteza, e ainda carregando um homem adulto consigo. Por fim, o feito de força mais notável de Connor é quando ele quebrou uma parede de madeira com um empurrão, utilizando seu pai para aumentar a força do impacto, já que o empurrou junto para salvar e quebrar a parede. Velocidade é um fator importante para Connor, pois como um assassino, ele precisa se locomover com rapidez. Ellie se mostrou capaz de alcançar inimigos rápidos e treinados como soldados. Além disso, ele foi capaz de correr atrás de um mercenário e no meio do caminho matar 3 soldados sem parar de correr, e ainda mantendo uma distância de 40 metros. E nesse caminho, ele ainda desviou e fez parkour por obstáculos. Lembrando, essas coisas acontecem para a 100% de sincronização de memórias, ou seja, esses feitos são canônicos, já que quer dizer que as coisas ocorreram como aconteceram na vida real. Além disso, ele consegue normalmente desviar de leopados e outros animais que avançam em sua direção, como alces e lobos. Provavelmente, seu maior feito de velocidade foi no dia da sua execução, onde ele conseguiu sair do local da execução, matar dois homens no caminho e ainda impedir que Ricky matasse George Washington e seus guarda-costas. Tudo isso enquanto viu seu arredom em câmera lenta e passava por uma grande multidão. Um ponto extra é que, em game, ele consegue notar quando os oponentes vão atirar nele, e antes do disparo, ele corre em direção a algum oponente para usá-lo de escudo. Ao meu ver, tudo isso faz com que Conor esteja no nível ou próximo do nível do ápice humano na questão de velocidade e reação. A durabilidade e resistência de Conor é impressionante para os padrões humanos. Ele mostrou conseguir resistir a impactos de duas explosões que pegaram de surpresa, ficando bem ferido mas ainda vivo, e em seguida ainda lutou contra seu pai. A luta foi interrompida após ambos serem atingidos por uma bala de canhão, que o jogou para longe. Alguns dias depois, ele ainda estava fraco pelas explosões, mas ainda conseguiu lutar com vários soldados, invadindo um navio que estava em pleno mar apenas nadando, matando o capitão e ainda saindo do local. Por fim, na última missão do jogo, ele consegue correr atrás de Charles Lee, passando no meio de pessoas desiguadas. Subiu uma construção pegando fogo, caí de vários metros com a madeira atravessando a lateral de sua barriga, e ainda conseguiu esfaquear Charles Lee. Conor apagou a polícia só aparentemente por um tempo, mas ainda com seu ferimento aberto, ele pegou um barco e andou todo o caminho para uma floresta, até entrar em um barco e matar Charles Lee, demonstrando sua grande resistência e durabilidade. As habilidades de combate e armas de Conan são bem chamativas, começando pelas habilidades de combate. Conan é um mestre estrategista e uma arma de matar, tendo a capacidade de invadir fortes, matando todos os soldados sem ser visto, e ainda fazer todos os objetivos como matar o capitão do forte e destruir reservas de pólvora do mesmo. Além disso, ele se mostra ter uma noção ótima de estratégia naval, por ser capitão do Aquila. Mesmo antes de entrar pelos assassinos, ele era habilidoso no combate corpo a corpo, conseguindo vencer pessoas mais velhas e mais experientes do que ele. Ele também tinha uma ótima habilidade de caça, visto que ele conseguia caçar qualquer tipo de animal, e também possui uma investigação ótima, aonde ele consegue saber exatamente a localização de um animal, apenas olhando para as pistas que ele deixa. Conan mostrou ter uma leve retrocomunição, já que na missão Noise Trace Again, ele se mostrou capaz de ver o que aconteceu para que uma faca acabasse quebrando. Por fim, Conan é um excelente estrategista de guerra, por ter lutado em vários confrontos no meio da guerra revolucionária americana. Agora, as armas de Conan. Ele sempre anda bem armado. Os seus equipamentos principais são os seguintes. A roupa de assassino, aonde ele utiliza para suas infiltrações e combates. Ele carrega em seus pulsos duas lâminas ocultas, com elas tendo a capacidade de sair e se tornar adagas. Que ele utiliza para combates rápidos. Ele também utiliza de um pequeno machado, sendo provavelmente a sua arma principal em lore. Ele também possui bombas, aonde ele pode transformar em minas e deixar no chão com armadilhas, ou até mesmo colocar na roupa de seus oponentes, para causar uma explosão colada neles e afetar outros oponentes. Conan também possui bombas de fumaça, que o ajudam a se esconder melhor. Conan também é conhecido pelo seu arco e flecha, que ele sempre leva para ele em qualquer combate ou infiltração, para assim matar seus inimigos à distância com mais facilidade. Porém, Conan não depende apenas das flechas. Ele também tem uma pistola, de modelo bem antigo, que permite ele atirar uma vez ou duas balas, caso o jogador compre uma versão melhor. Porém, ele costuma utilizar bastante a pistola apenas em combate, para que não tenha erro na hora de acertar o oponente. Conan também possui uma lâmina venenosa, perto de suas habilidades ocultas, que permite ele envenenar seus inimigos de perto. Também possui talos venenosos, que ele joga nos inimigos, para os deixar tontos e em seguida causar a sua morte. Outro item indispensável do arsenal de Conan, é a sua corda com lâmina, aonde ele utiliza para puxar os inimigos para perto, derrubar no chão ou até enforcar. Por fim, talvez o item mais apelão, é o Anel do Éden, que permite criar um campo eletromagnético, que repele qualquer tipo de espalho de arma jogada em sua direção, seja de pistolas ou até mosquites. Todo metal atirado em sua direção, é repelido. Provavelmente, o poder destrutivo de Conan, seja no máximo nível parede, com ele conseguindo quebrar paredes de madeira, ou até mesmo de concreto, ou tesouro com seus golpes poderosos. Isso pode aumentar mais um pouco, se levarmos em conta as lâminas ocultas, que acabaria aumentando o dano causado, mas não vejo saindo disso. Outra habilidade importante de Conan, é a sua capacidade de sexto sentido, sendo algo vindo da sua linhagem Izu. Como é dito em Black Flag, esse sexto sentido, é como ouvir os objetos e ver o som, sendo algo totalmente diferente, como se fossem todos os sentidos usados ao mesmo tempo. A visão de Conan, permite ele ver coisas, como ver localização de inimigos, que tenham intenções ruins, ameaças e até alvos. Esse sexto sentido de Conan, não é tão apurado como o de Edward, provavelmente pela gameplay da época, já que Conan nunca foi mostrado, conseguindo ver através das paredes como seu avô. Porém, Conan utiliza bastante a sua visão de água, para analisar as pistas, e assim encontrar alvos escondidos ou animais. A força de Steve é o ápice que o corpo humano pode ter, isso graças ao soro de sub-soldado. Steve já foi capaz de levantar 1.100 libras, o que é equivalente a 500 quilos, apenas como aquecimento. Ele já se mostrou capaz de arrancar metal com as mãos, arremessar um guarda longe com um único soco, e atravessar a parede de um avião militar com seu escudo. Se mostrou capaz de quebrar uma porta com os pés, estando debaixo d'água, tendo apenas o apoio de Nick Fury, para ter uma base. E por fim, o que provavelmente é seu efeito de força mais impressionante, é ter puxado um mini helicóptero com uma única mão, fazendo mesmo cair em cheio no solo. Por fim, ele também se mostrou capaz de derrubar dois agentes da Hydra, aparentemente com pouco esforço. A durabilidade e resistência de Steve é enorme. Ele já conseguiu ser atingido em cheio por explosões. Exemplo, resistir com poucos ferimentos à explosão de Gambit, diretamente nele. Ele também se mostrou capaz de saltar de um helicóptero a vários metros do chão, e cair sem nenhum ferimento. Aguentou também ser eletrocutado em cheio. E por fim, seu efeito mais impressionante de resistência, é quando ele foi esmagado na parede e golpeado por Caveira Vermelha, em seguida socado no solo, lançado em várias paredes, em seguida rodado novamente e acertando novamente mais paredes, e por fim, todo o prédio no qual ele estava caiu sobre ele, o soterrando, e ainda assim se mandinha vivo e consciente, e voltou a ser espancado novamente por Caveira Vermelha. Isso, ao meu ver, já extrapola os limites humanos, e vai para o nível sobre-humano. Já a sua resistência, ele é capaz de correr longas distâncias sem se cansar. A velocidade e reflexos de Steve são nada menos do que incríveis. Ele mesmo afirma conseguir correr a uma milha por minuto, e logo sai correndo em alta velocidade. Ele também se mostrou capaz de alcançar um trem em movimento, após ser jogado do mesmo. Ele também afirma conseguir desviar de balas por ter uma visão muito rápida, conseguindo se mover um pouco antes do disparo, o que acaba sendo meio contraditório, já que ele já conseguiu desviar de um tiro a queima-roupa. Ele também se mostrou capaz de desviar e defender com seu escudo golpes de um Hulk descontrolado. Também mostrou em um primeiro momento conseguir desviar de uma rajada elétrica, mas logo foi pego pela segunda. Ele também conseguiu saltar de um prédio para outro, pegando uma pessoa no caminho e ainda caindo de boa no outro prédio. As habilidades de Steve são extremamente completas. Ele se mostrou sim um excelente artista marcial. Exemplo quando encarou o Shang-Chi, que é um dos maiores, se não o maior artista marcial da Marvel. E até mesmo se mostrou capaz de vencer Nick Fury. Ele utiliza bastante de boxe, judô, defendo, kickboxing, jujutsu, aikido e karatê. E ele ensinou o combate para algumas pessoas como Homem de Ferro, Homem-Aranha, Carvião Maqueiro e Falcão. Se mostrou capaz de analisar seus inimigos ao ponto de descobrir suas fraquezas, apenas tendo o combate anterior. Sabe utilizar todos os tipos de armas além do escudo. Ele também é um excelente estrategista de guerra, por ter lutado quase toda a Segunda Guerra. Além disso, ele adquiriu experiência de guerra contra outros super seres, por exemplo, nas Guerras Secretas Antigas. Ele também sabe lidar bastante com as situações que aparecem repentinamente no combate. Capitão, claro, é habilidoso na arte de utilizar o escudo, usando ele de várias maneiras criativas, desde atacar até utilizar o escudo como bumerangue. Ele também é um acrobata incrível, conseguindo passar por prédios. Também sabe utilizar armas de fogo, como também sabe usar espadas. Os equipamentos do Capitão América são bem poucos se comparados no Kono. Por exemplo, Capitão América não leva consigo nada que seja letal. Ele utiliza de um traje feito de cliva, que permite ele aguentar disparos de armas pequenas, pequenas explosões e diminuir o impacto de golpes, deixando apenas partes com sua cara exposta. Seu escudo é feito de uma liga de adamantium com vibranium, que o permite resistir a impactos e golpes imensos, além de ele ser quase indestrutível. Steve também possui um cito de utilidades, que possui um kit de primeiros socorros, onde ele leva band-aids, analgésicos e alguns antídodos para algumas toxinas, cabo militar e granada de fumaça. O potencial destrutivo de Capitão América provavelmente é nível parede para construção, ou seja, destruir paredes e até mesmo pequenas construções como casas com seus golpes. Mas ao meu ver, analisando tudo isso, só seria capaz de derrubar algumas estruturas se estivesse utilizando seu escudo como arma. Outros fatores que o soro dá para Steve é a sua capacidade de nunca ficar bêbado. Além disso, seu corpo livra ele de toxinas e drogas mais rápidos, como anestesia. Ele também consegue ouvir melhor que outros humanos comuns, graças ao soro. E seu corpo nunca perde a boa forma, mesmo que ele escolha ter um estilo de vida nada saudável. Seu corpo ainda vai estar no apogeu. O combate Bom, o combate iria ocorrer em um terreno onde os dois se dariam bem e poderiam utilizar do cenário, sendo esse uma pequena cidade onde não teria ninguém. Ao meu ver, ambos iriam ter um combate equilibrado de início. Capitão nunca vai com sua força total de início para não matar seu oponente. O contrário de Connor, que geralmente mata seus oponentes de forma rápida e brutal em um combate. Connor teria uma grande dificuldade em um combate corpo a corpo, pelo fato de todos os atributos de Steve serem maiores do que os de Connor. Ser dos mais próximos, talvez a velocidade de combate e a resistência. A luta iria se encaminhar para o teto, aonde Connor tentaria se esconder ao usar uma bomba de fumaça, e em seguida grudar uma mina em Capitão América, que o mandaria para longe com a explosão. Os itens que mais fariam efeito em Steve seriam os dados, corda, pistola e bombas. Arco seria bem inútil, a não ser que seja acertado no olho ou na cara. Bom, o combate tem uma solução simples. Quem provavelmente sairia vencedor seria o Capitão América, pelo fato de todos os atributos dele serem superiores ao de Connor. Além de que, sua roupa e escudo lhe dão uma proteção avassaladora. Dados de veneno, ou adagas de veneno, provavelmente não mataria o Steve, já que ele tem um metabolismo acelerado, e se recupera rapidamente de gás, além de seu corpo eliminar toxinas, ao ponto de nunca ficar bêbado. Connor, ao meu ver, teria a chance apenas se pegasse Steve de surpresa, ou se ele conseguisse criar várias armadilhas, como minas, venenos, e tudo que ele tem direito. Porém, outro ponto que daria bastante vantagem a Connor, seria o Anel do Éden, que iria refletir o escudo de Steve, toda vez que ele fosse lançado nele, ou que Steve tentasse o golpear. Mas infelizmente para Connor, Steve é bem mais do que um homem com escudo. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Realmente procurei bastante para fazer esse vídeo, então agradeço muito se vocês deixaram seu comentário. E é isso, até a próxima!